Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir reter, guardar Essa esperança Ando em paraísos Descaminho os precipícios Ao seu lado vejo Que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém Que chora Por qualquer lembrança De nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Quando vem a tona Todo amor que está por dentro Chamo por teu nome Transmissão de pensamento Longe a tua casa Vejo a luz do quarto acesa Não tem nada Não tem nada Que não vaze Que segura Essa represa Sensível demais Sensível demais Eu sou um alguém Que chora Por qualquer lembrança De nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Sensível demais Sensível demais Eu sou um alguém Que chora Que chora Por qualquer lembrança De nós dois Sensível demais Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Sensível demais Eu sou um alguém Que chora Que chora Que chora Por qualquer lembrança De nós dois Sensível demais Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Sensível demais Sensível demais